Olá pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje trazemos um assunto bem interessante e inusitado, a S10 com carroceria de madeira. Sim, você ouviu direito, por incrível que pareça, existe essa opção no mercado automotivo. Por um preço inicial de apenas R$ 10 mil, será que vale a pena considerar essa alternativa? Prepare-se, pois vamos analisar todas as vantagens e desvantagens desta proposta. Acompanhe conosco e descubra se a S10 com carroceria de madeira é realmente uma opção viável. Vamos lá! Maravilha! E a gente começa com essa Chevrolet S10, ano 2016, na cor branca. Combustível FLEX, poderia ser a diesel, né, esta máquina? Carroceria de madeira 100%, pneus para mais de meia-vida. Branco top, hein? Branco PU, se não estou equivocado. Documentação em dias localizada em Rio de Janeiro, capital. O dono diz que está 100%, não tem nada para fazer, é pegar e rodar. S10 no chassi com carroceria de madeira, recém-reformada, com ar gelando em direção hidráulica. Ele colocou uma observação, diz que é a única do Rio de Janeiro com este preço, hein? Está muito top mesmo, muito conservada para o ano 2016. Ponto positivo para ele, rapaz, em estado de zero, hein? Se você gostou desta Chevrolet S10, ele diz que não aceita troca, somente venda em dinheiro. E o valor é R$ 89.900,00. Corra lá, o link está na descrição. Mais uma oportunidade passando na sua tela. Chevrolet S10, ano 2010, na cor branca. Graneleiro, viu? Carroceria top em madeira. Ponto positivo para ele. Agelando até pinguim. Ele diz ainda que a direção hidráulica está 100%. Setor de direção novo, zerado. Ele comprou aí no Marketplace, não vou falar o nome, né? Porque eu não ganho R$ 1,00. Mas está 100%, está zero o setor de direção. Olha as lanternas traseiras, muito íntegra. Top, top das top. Eu gostei desta Chevrolet S10. Que graneleiro, 100%. Carroceria praticamente nova, né? Zera, muito bem cuidada. Ponto positivo para ele. A Chevrolet S10 está alinhada. Rapaz, com suas rodas em liga leve, originais de época. Os pneus para mais de meia vida, muito conservada. Agora os faróis eu não gostei, nem tem que dar um polimento. Estão um pouco encardidos. Turbo, eita máquina. Aí sim, avaliada em apenas R$ 50 mil. E agora a gente traz para você mais uma grande oportunidade. Chevrolet S10, ano 1999, na cor prata, localizada em Aparecida de Goiás. Alô, minha turma massa em Goiás, curtindo as emoções aí do canal Roberto Altos. Muito alinhada, hein? Carroceria de madeira 100%, alinhada com a cabine. Olha o interior da Chevrolet S10. Você vê que está um pouco gasta, né? O volante aí, por exemplo, está um pouco saturado. Mas nada que um bom higienizador não dê um polimento para você. Não fique 100%, hein? Eu recomendo aí você passar aí um óleo de peroba com a cera líquida. Vai dar uma vitalizada nesta Chevrolet S10. Pelo menos no interior. Olha só os bancos. Ou melhor, o banco em tecido, né? Três lugares. Ponto positivo para eles. Forros de porta 100%. Muito alinhada ao capuz 100%. Aparentemente nunca foi batida, hein? Avaliada em apenas R$ 29 mil. E agora a oportunidade do canal. Chevrolet S10, ano 1996. Localizada em Santo Antônio de Goiás, na cor branca. Carroceria de madeira impecável. Você vai se surpreender com o valor desta Chevrolet S10. Ele diz que os pneus estão 80%, rodas em liga leve. Não são as originais, mas deram a vitalizada aí na Chevrolet S10. Motor a gasolina. Direção mecânica, rapaz. A documentação está em dias. Agora atenção. Leve sempre uma pessoa de sua confiança. Não faça pix. Não dê dinheiro adiantado. Muito cuidado para você não cair em golpes. O chassi 100%, ouviu? Não há soldas. Rapaz, eu gostei. Está muito alinhada esta Chevrolet S10. Para o valor, meu amigo. Está quase de graça. Avaliado em apenas 10 mil reais, Brasil. O que é isso? É uma mega oportunidade. Corra, está lá em Santo Antônio de Goiás. E agora a gente traz para você esta Chevrolet S10, na cor prata. Localizada em Nanuki, Minas Gerais. Carroceria de madeira. Ele diz que está 100%. Não há avarias. Não tem podres. Você vê que está muito bem alinhada. Motor a gasolina, 2.2. Os faróis novos. Que para-choque está alinhado. Está muito bonito. Para-brisa original de época. Diz ainda que aceita trocas. Ponto positivo para ele. O anúncio é verificado. Então você já consegue uma segurança maior. Agora sim, não dê muito crédito não. Os anúncios são do LX. A gente não se responsabiliza. Então não faça pix. Não dê dinheiro adiantado. Leve sempre aí o seu mecânico de sua confiança. Eu sei que é chato estar falando isso. Mas é para o seu bem. Para você não cair em laranjadas. Olha, é uma grande oportunidade. Se tiver veracidade. Se tiver tudo ok. Chevrolet S10 2001. Avaliado em apenas 28.900, galera. Corra lá, não perca tempo. Olha só essa máquina. Se ligue aqui. Chevrolet S10 Ano 2018. Na cor branca. Carroceria de madeira 100%. Aparentemente está em uma revendedora também. Ele diz que está lá em Americana. São Paulo. As lanternas de seta e sope. Traseiro 100%. Os pneus novos. 80% aí usados. Gostei. Está 100%. Dilata. Não há podres. Não há avarias. Diz ainda que a documentação está em dias. Aceita trocas. Aceita trocas. Financia também para você. Se você é agricultor. É um pecuarista. Ou você tem o seu sítio. A sua chácara. Ou quer comprar uma Chevrolet S10. Para fazer aquele frete aos finais de semana. Tem uma renda a mais. A gente recomenda. Mas não garante. Tá, galera? Chevrolet S10 Ano 2018. Que preço que está bacana, hein? Está muito bem conservada. Esta Chevrolet S10 para o ano dela. Os faróis 100% originais. Todo original, né? Praticamente. Esta Chevrolet S10. Avaliada em apenas R$ 69 mil. Se liga nesta grande oportunidade. Chevrolet S10. Essa aí é a colina. Top das top. Carroceria de madeira. Na minha concepção é a melhor versão, tá? Chevrolet S10. Colina. Olha só. Todo original, viu? Eu coloco o olho. Já sei, meu brother. Faróis originais. Você vê que está 100% de lata. Não há podres. Não há varia. Branco top dos top. Ele mandou dar um polimento. Os pneus para mais de 80% aí conservados. Rodas em liga leve. A carroceria alinhada com a cabine. Olha o interior da máquina. Os forros de portas estão 100%. Os bancos também muito conservados. O volante original. O painel todo original. Ponto positivo para ele. O forro aí do teto está 100%. Não há avarias. Não está encardido, né? Muito bem cuidada. Está localizada em Eunápolis, no extremo sul da Bahia. Um abraço para todos em Porto Seguro, Trancoso, Teixeira de Frentas, curtindo o canal. Avaliado em apenas 80 mil. Atenção. Não nos responsabilizamos por qualquer compra na plataforma. Fica esperto para você não cair no conto do vigário, tá bom? Olha, eu vou deixar o link aí do Militech 1, o condicionador de metais. Para você que está com a sua caminhonete com mais de 100 mil quilômetros rodados, tá? Pode ser a diesel ou flex. Para você que está com o seu carro novo, quer mantê-lo conservado, a durabilidade maior, mais força, mais potência, mais torque, eu recomendo para você o Militech 1, condicionador de metais, tá? Ele funciona como uma proteção a mais, como se fosse um seguro aí do seu motor. Caso falte óleo ou óleo baixo, né, do nível aí, com certeza ele vai proteger aí os pistões e anéis e a camisa, tá bom? É uma grande oportunidade por apenas R$ 83, o link está no primeiro comentário aí fixado, tá? E é da Amazon, é seguro, e você vai estar ajudando o nosso canal a se manter aqui no YouTube, tá? Olha, eu quero mandar um abraço aqui para a turma que está sempre assistindo os nossos vídeos e estão comentando, né? Também comente aí se você não comentou, é inscrito, se não é inscrito, se inscreva, se é inscrito, muito obrigado aí por sua audiência. O meu amigo Argemiro Pedro está lá no Pará, a Jéssica está em Eunapolis curtindo as emoções do canal, audiência massa na Bahia, viu? A turma de Salvador, também a galera massa em Goiás, também a turma no Ceará, abraço do Roberto Silva, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente! Deixa o like, galera!